A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu parta a cara, moleque! Eu parte! Ficou a cara, moleque! Olha a cara! O que é que vai fazer? Não... Não... Nós devemos servir! Não você, não a pessoa, 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 não a pessoa... Não, não, a pessoa, não vai querer preocupar! Já, moleque! Você, eu, não falo em nada, a sua vida é nada! Não vai falar com a sua mãe! Não! 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 Não!